A sapatada da Joyce, vai na cara dele. Minha gente, agora o Brasil tá salvo, né? Nós temos, enfim, um candidato. É brincadeira, parece piada, mas não é piada não. O líder do MTST, aquela coisa, né? Que eles chamam de movimento social, o movimento dos trabalhadores sem teto, Guilherme Boulos, pode ser candidato à presidência no ano que vem. Tô brincando não. O esquerdista, aliás, muito mais do que esquerdista, nem sei como chamar essa criatura, entrou no radar do PSOL pra disputar a corrida pelo Palácio do Planalto. Esse lobby foi intensificado depois que o deputado Chico Alencar desistiu de concorrer à presidência da República, mas também faria uma grande diferença, né, nas próximas eleições. Esse, o parlamentar diz que prefere concorrer aí ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. Desde a metade do ano, né, ele tem se dedicado a uma plataforma inspirada no Podemos da Espanha. Minha gente, essa plataforma reúne gente como PT, PSOL, PCdoB, militantes dos tais movimentos sociais que não são movimentos sociais. O Boulos é um incendiário, um incentivador da violência, um comandante de milícias travestidas aí, de gente sem teto, sem terra, sem ter aí um gato pra puxar pelo rabo, mas na verdade é um grandissíssimo de um incendiário. Eu vou dizer pra você, Boulos, agora realmente o Brasil tá salvo com a sua candidatura. Barbaridade!